Música Amores Tudo bom com vocês? Espero que sim meus amores Então meus amores já para tudo ai Deixa o like, se inscreve no meu canal se não for inscrito Se você caiu aqui de paraquedas Prazer, meu nome é Isalana O nome desse canal é Casada aos 15 Seja bem vindo Vai no canal da minha espaceria aqui Ana no Japão, Maiko Ineria Vanessa Martins Então meninas e meninos Antes de mais nada, eu também errei no meu Instagram, já disse Tô assim, gente, eu tô Lerda E menina, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Eu tô indo agora Lá pra casa da minha prima Camila, pra quem não sabe, é a minha prima E daí eu tô indo pra lá, só o dia Só o dia, tá, porque eu venho embora de novo Gente, eu lavei meu cabelo Então quando eu pinto ele fica um espectro meio feio Como se fosse, sabe Mas não Eu parti ela assim mesmo E é isso, meus amores Acompanha meu dia aí Gente, Gabriel corre Você quer, porque você é meu preto Que é meu amor na minha vida Então Então não vou dar dinheiro não É muito sem vergonha Gente, igual eu Eu tô aqui deitada, né? Porque não tem nada pra fazer Camila, ela está apaixonada Você está apaixonada Você tá se declarando aí Certo? Deixa eu falar Não me repreenda Queimando em você sou eu Puxa o burro Gente, não olha meu buche Sai É, venha, venha pra cá Diga de pé Vem, ó O que é? Eu tô aqui no pão, viu? De o que é? Garrafada de que, menina? Me diga Eu não digo o que é Então diga o que é É a fresca, Camila Fez garrafada de que? Fez garrafada de que, Camila? Por que? Porque eu comi Porque é a fresca Olha, gente, ali, ó A arco-líde, tá vendo? Dá pra ver, gente? Oh, meu Deus Ele já descobriu o mundo Eita, meu Deus Como é desbocada Desbocada Sai, demônio Olha Olha Ei, tia Tia Ei, tia Ah, tá tão lindo Tia fala um oi Tia chamada o cara Eita, Jesus Olha quando o povo fala Camila, tô com o cara Bom dia, meus amores Já é outro dia de manhã E a gente vai cuidar E agitar as coisas Tô aqui na Bete Vem, não, Camila Não vem, não, preta Não vem, não Vem, não, preta E é isso, meninos Eu vou filmar pra você Eu tenho que fazer o almoço agora Almoçar feijão verde Arroz e carneiro na pressão Tá uma delícia Ai, tamo todo mundo Botando almoço Raleão de amor E é isso Quer mais? Tô aqui fazendo uma make basiquinha Aqui eu ainda vou espumar Até pra vocês que tá bem E é isso Eu passei um pó Tô em casa Eu sempre resolvi umas coisas Mas ainda não saí Eu mandei minha mãe ir para a parcela do meu cartão Que é a parcela do meu celular Quem sabe, né gente Com pressão é parcelado Mas tudo bem E a Camila tá aqui E a gente fez uma parceria com as pessoas Que vocês vão saber Ai, se der certo Talvez a gente vá hoje É melhor Se não der certo É só amanhã Mas Tô bem ansiosa E olha Eu fiz Eu passei lápis branco aqui Mas não deu muito certo não Não? Na linha d'água Mas ficou É pra aumentar o O volume do E a Camila fez uma make aqui Bem basiquinha Se der certo A gente vai Se não Só amanhã Aí vocês veem aí Se vlogar Se você gosta de vlog Tome vlog Meus amores Eu fiz aqui uma make Basiquazinha Na verra Retoquei Porque eu tinha feito Na outra hora Troquei o batom Aí pus esse shortinho aqui Pus uma blusinha Eu não tô com shortinho Porque eu não gosto Tá gente Então Mal Meu peito não é caído E a gente vai Lá pra Lá pra minha tia Porque hoje é o aniversário Do meu tio Aí a gente vai fazer um bolinho Só Como ele também tá aqui Seu look é um vestido Legal E entre Spike Ó Spike ali Pode ver uma rua Rua Torceiro E o mojo já foi Com o Matheus de moto A gente vai de carro E é isto Felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data ferida Muita felicidade Muitos anos de vida É big É big É big É big É A Mil Tio 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 Watt Ê Tio Paga a vela! Deu oi pro Petual. Deu oi pro Petual. Deu oi Petual. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês gostem do vlog. Deixe o like e se inscreva aqui no canal. Um beijo, mande beijo. E aí